Já é novembro e a gente já tá na primavera. Isso quer dizer que lá na Antártica já é verão. É por isso que muitos países já estão indo pra lá fazer as suas expedições antárticas. E hoje eu vou contar uma história de que pra quando a gente vai, precisa de muita organização e muito planejamento. Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com o gelo na bagagem. A Operação Antártica do Brasil desse ano já começou em outubro. E esse ano tem uma novidade, um site onde dá pra entrar e ver tudo que tá acontecendo. O diário de bordo, dá até pra ver por onde os navios estão passando. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas antes de começar uma expedição Antártica, a gente precisa planejar muito, organizar muito e ter uma visão lá na frente do que pode acontecer de errado. Porque quando a gente chega lá na Antártica, não tem uma lojinha, não tem nada, se a gente esquecer um parafuso, um lápis ou qualquer coisa do tipo. Quando eu tava lá na Coreia em 2017, a gente precisou organizar tudo, porque a gente ia pra estação coreana em dezembro, ia voltar em fevereiro. E aí, começo de março, a gente ia pro navio pra poder voltar à Antártica. Então, eu, o Donggu, que era o doutorando, e a Unchong, que era a mestranda, a gente começou a arrumar tudo lá pra agosto. A gente arrumou várias caixas com muitas coisas, tudo bem pensado, pra não faltar nada. Essas caixas, elas foram pra um navio, que foi pro Chile, e do Chile, chegou na Estação Antártica Coreana. Só que as coisas que a gente tinha que mandar pro navio, pro Araon, também tinham que ficar preparadas, porque elas iam ser enviadas pro Araon em fevereiro, na época que eu e o Donggu estaríamos na Antártica ainda. E o que a gente fez? A gente organizou tudo, e a gente precisava de uma rede de arrasto, porque até então, nunca tinha sido feita coleta de bentos no navio Araon. Eu conversei com o Julian Gut, que é um pesquisador alemão, bem conceituado, ele me ajudou a desenhar a rede de arrasto, fazer as medidas todas que precisavam. Eu e o Donggu fomos, mandamos fazer, e ela veio, toda linda, pintada, toda amarelinha. E a gente deixou, junto com as caixas, pra serem enviadas pro Araon. Só que a gente estava lá na Antártica, como eu falei pra vocês. E se vocês olharem nesses vídeos de coleta, não tem nada de rede de arrasto amarelinha. Muito pelo contrário, ela é bem diferente. Porque o que aconteceu? Quando a gente colocou as coisas lá, o pessoal que enviou pra gente as coisas pro navio, só mandou as caixas, e acabou deixando a rede de arrasto. A coisa boa foi, que eu e o Donggu, já pensando lá na frente, a gente já tinha conversado com os geógrafos e os geólogos que estariam no navio, se por acaso acontecesse alguma coisa, se a gente poderia usar a draga e a rede de arrasto deles. Era bem menor, bem diferente, com uma rede, ao invés de ser de malha, uma rede de metal. E aí foi a nossa sorte. Porque quando a gente chegou na Nova Zelândia pra embarcar no Araon e começou a arrumar as coisas, cadê a nossa rede linda amarela? Não estava. E foi aí que a gente teve que adaptar a rede de arrasto dos geólogos pro nosso trabalho pra coletar animais. Na verdade, foi até sorte, porque ela era bem menor, assim a gente teve menos trabalho de ficar separando o bicho no meio da lama. Mas é isso, na Antártica tudo pode acontecer. Então pra isso a gente tem que adaptar e aprender planejamento e muita organização. Então, comenta aqui o que que já aconteceu com você que deu errado e você teve que adaptar uma nova forma de fazer. Então, continuem curiosos e até o próximo vídeo. Tchau!